Muito bem, pessoal. Adivinha aí? Estamos de volta para mais uma dúvida enviada por aluno para aquecer essas nossas manhãs frias. Temos aí uma questãozinha do nosso querido Ivanir. Ô, Ivanir! Ele ficou bravo comigo que lá no meu canal de YouTube, numa live, eu achei que era a Ivanir. Ivanir, meu querido! Ô, Ivanir! Tamo junto, meu! Vamos nessa tua questãozinha aqui da César Rio muito boa, tá? Essa é uma questão de razão e proporção, cara, muito direta e muito boa. Ele fala que uma urna contém 12 bolas brancas e 18 bolas vermelhas. Beleza, até aí está tudo suave. Quantas bolas brancas devem ser acrescentadas para que a proporção de bolas brancas, com relação ao total de bolas, passe a ser de 1 para 2? Então, vamos pensar inicialmente o seguinte, ó. A razão entre bolas brancas e vermelhas, deixa eu fazer em preto que fica melhor, entre bolas brancas e vermelhas, ela é 12 brancas para 18 vermelhas, mas isso aqui nem vai ser utilizado. Bem, o que eu tenho que entender é o seguinte, ele está num segundo momento, Ivanir, em que ele quer saber a relação das bolas brancas com a entrada de outras bolas brancas em relação ao total, como é que vai fazer para dar 1 para 2? Então, primeiramente, quantas bolas nós temos brancas na jogada? Temos 12. Mas se ele fala que vão acrescentar bolas brancas, quantas bolas brancas vão entrar? Não sei. Justamente, é essa a pergunta da questão. Então, x bolas brancas vão entrar na jogada. E sobre o total? E aqui é que ocorre o mais comum erro nessa questão. Eu vou colocar aqui apenas as 30 bolas, que são as 18 bolas vermelhas e as 12 bolas brancas. Mas aí, Ivanir, meu querido Ivanir, você esquece que quando entram bolas brancas, isso não cresce ou não aumenta só o número de bolas brancas, como também aumenta o total de bolas. E essa proporção tem que ser 1 para 2. Beleza? Não dá para simplificar o 12 com o 30, porque tem uma soma aqui envolvida. Faz o cruzamento bonitinho, faz a distributiva com todo o cuidado, isola o x e corre para o abraço. Beleza? 2 vezes 12, 24. 2 vezes x, 2x. 1 vezes 30, 30. 1 vezes x, x. Aqui a regra é clara. Quem tem letra de um lado, quem não tem do outro. Quem muda de lado, muda de operação. Tanto esse x vem para a esquerda subtraindo, já que ali ele somava. Com 24, também passa para o outro lado. Na operação inversa, também passa subtraindo. 2x menos x é x. 30 menos 24 é 6. Está aí o gabarito. 6 bolinhas na nossa alternativa D. Beleza? Ivanir, o mais interessante dessa questão é que há duas maneiras de você aumentar a participação das bolas brancas em relação ao total. Inicialmente, as bolas brancas eram 12 no universo de 30. E simplificando por 6, daria 2 quintos, um pouco menos da metade. Para fazer com que chegue à metade, que é a proporção de 1 para 2, você tem que ou acrescentar bolas brancas, aumentando a sua presença, ou outra opção era diminuir as vermelhas, ou até trocar branca por vermelha. Tudo bem? Então, temos três opções. Nessa questão, ficou bem claro que você ia acrescentar bolas brancas. Por isso que eu pego as brancas e somo x bolas brancas a elas. E o mesmo eu faço com o total de bolas, já que os dois valores vão ser alterados. Beleza? Espero que você tenha entendido aí. Obrigado pela sua participação, meu querido. E até a próxima, tá? Para a galera que está aí me assistindo e tiver dúvida, é só mandar para o nosso e-mail ahorodamatematica1, arroba gmail.com. Está me assistindo pelo Instagram? Não deixe de dar o seu like. Está no meu YouTube. Se inscreve no canal para ser notificado. Sempre que entrar uma matéria nova, uma aula nova, uma live nova. E também ativa aí o sininho e deixa o seu like. Afinal de contas, o like hoje em dia é o que move o mundo. Beleza, pessoal? Bons estudos e até a próxima.